Live Mundial FM Com muita luz, com muita novidade Ó, pra você, você está vivendo ou você está existindo? Hein? Viva, levante, abre os braços, agradeça um novo dia, um novo amanhecer Você acordou, você tá vivo A hora que você for comer, almoçar, jantar Agradeça o sabor do alimento Seja grato, o universo vai trabalhar a seu favor Com muita luz Ele trabalhando a seu favor, te trazendo tudo de bom Trabalho, dinheiro, ouro Bailando, bailando, bailando Com muito ouro, com muito pataco Você com muito dinheiro, com muita prosperidade Você conseguindo acertar toda a sua vida, suas contas Ajudando outros, outras pessoas, sua família Vamos falar igual o Gasparetto O povo tem vergonha de falar sobre dinheiro Eu quero ganhar muito dinheiro A pessoa tem vergonha, o Brasil tem esse preconceito Mas vamos pedir para o universo trazer tudo que for necessário Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, ó Na live da Mundial Tá aqui A pessoa Pode perguntar na live, Ana Torres Bailando, bailando Só que a gente vai sortear, tá bom? Então, vamos lá É pra você Feito pra você Ó Você já beijou seu pai hoje? Já beijou sua mãe? Você já beijou seu neto, seus filhos? Você já deu bom dia pro seu vizinho? Boa tarde, boa noite De ontem pra cá? É isso aí Vamos Tudo que você emanar de bom Vai vir coisa boa pra você O universo manda de volta Você chegar num lugar pra resolver um problema No banco, numa repartição pública No NSS Seja onde for E pedir Com educação Ser educado Com calma, Maria A tendência é você ter essa volta Não é assim? É como o universo Se você Colocar pro universo Que você já tem Você já é capaz De receber Todo aquele dinheiro Todo aquele amor Todo aquele trabalho Toda coisa boa da vida Vai vir pra você Toda saúde Né? É isso aí Toda vitalidade Você ligar 220 Nas coisas boas Coloque aí na sua vida Coisas boas Procure não falar de coisas ruins Procure falar de coisas boas Quando alguém for Falar de alguém pra você Vir falar Um mal que seja Um comentário Coloque a coisa boa Fale o bem da pessoa Fale o bem da pessoa também Não deixe só O negativo Vamos falar mais No positivo Sua vida vai melhorar muito Tá bom? Vamos lá Alô, boa tarde Boa tarde Com quem eu falo? Com a Michelle Ô Michelle, tudo bem? Ô Shirley Não tá muito bom não Mas vamos indo Shirley Pode falar É assim Eu comprei uma chácara Até te liguei Esse tempo atrás Shirley Eu comprei uma chácara E essa chácara Deu errado Shirley E o que aconteceu? A gente deu um dinheiro Pra mulher 76 mil Pra essa mulher Shirley Essa mulher Não gastou dinheiro E não tem dinheiro Pra devolver pra gente E não tem chácara nenhuma Não Na verdade tinha Inclusive até mandei Eu até morei nessa chácara É de Eu morei oito meses Nessa chácara Entendeu? Aham E aí Shirley Acabou que o banco Não aceitou o financiamento E a gente deu 76 mil Seria 20% Pra essa mulher Shirley Ela gastou Nosso dinheiro E ela não tem Pra devolver E aí Olha No começo Ela até me atendia Agora ela não quer mais me atender Responde Mas não teve nenhum papel Teve papéis Documento Contrato Teve Teve tudo Teve tudo Só que Pra colocar ela na justiça Shirley Vai demorar muito tempo Entendeu? Vai demorar muito tempo A nossa advogada Já nos orientou Que vai demorar muito tempo Eu quero saber Se a mulher vai me devolver Meu dinheiro Ou se eu vou ter que falar Realmente no dia Depois que terminar o programa Você me liga Que eu vou passar as coisas pra você Não dá pra passar aqui no ar Tá bom? Você me liga Tá bom então Pra gente Tá bom Você me liga lá pra cinco horas Cinco horas Não, sete horas Tô achando que eu tô fazendo O programa da uma, né? Mas aí você me liga lá Pra sete horas da noite Que eu Eu pego o nome da pessoa A gente conversa, tá bom? Tá bom então, Shirley Obrigada Que eu puder te ajudar Tá bom? Um abraço É complicado aqui Deu bem atrapalhado Vamos lá Alô, boa tarde Alô, boa tarde Com quem eu falo? André Oi André, tudo bem? Tudo Pode perguntar Eu gostaria de saber Sobre emprego na minha vida Você tá procurando? Sim Qual a sua área, André? Trabalho em metalúrgica Viu? Tem um senhor grisalho Que pode te ajudar Você manda no currículo Ele te indicando Quem que é? Senhor grisalho? É Agora de cabeça Eu não tô lembrado Ele tem na faixa Uns 40 anos Mas tá grisalho Talvez Vai demorar pra ele me ajudar? Ele vai Não, não vai demorar Tanto não É até Final de agosto Começo de setembro Tá vindo essa novidade Esse senhor Às vezes você vai conhecer, tá? Ah, eu vou conhecer Que pode te ajudar Ele vai te ajudar Ele vai te indicar E vai falar Com a chefia Onde ele é subordinado Pra te ajudar Entendeu? Ah, tá Muito obrigado Vai dar certo Um abraço, viu? Obrigado Se cuida que você é médium Tá? Bailando, bailando, bailando A Ana Torres perguntou Onde é feita as consultas Você tá perguntando Sobre agora No programa, né? No programa você Pode ligar na rádio No 31710221 32624490 Meu WhatsApp é 119-6246-6838 Também você pode mandar a pergunta É 119-6246-6838 E na Viber Mundial No Face Na live da Rádio Mundial Tá bom? Vamos lá Alô, boa tarde Alô Com quem eu falo? É a Maria Ô Maria Pode perguntar, Maria Então Eu tô precisando saber Se eu vou conseguir Resolver minha Questão financeira Que eu tô muito enrolada Ô Maria Você tem medo de unidade Você sabe, né? Não Você quando faz oração Abre muito a boca? Sim Se cuida mais espiritualmente Pro dinheiro vir e ficar Você tá sendo roubado espiritualmente Você trabalha bastante E não vê a cor do dinheiro Não é assim? É verdade Então se cuida espiritualmente Mas não tem o retorno É É, não vê a cor do dinheiro Você trabalha no quê? Ah Se vê Eu trabalho em casa Casa de família? É É E você não ganha tão mal, né Maria? É, até que não É Ah, a patroa sua é uma senhora loira? Branca? É Ela abrindo os portais aqui Abrindo os caminhos seus Te ajudando Ela é muito Ela é muito exigente, né Maria? É, bastante Mas ela Quando ela se põe a ajudar também Ela vai ajudar você a fazer alguma coisa na sua casa Uma reforma você tá querendo fazer? É Eu tô precisando fazer uma reforma aqui É Vai dar certo Ela vai te ajudar, tá bom? Ah, tá Vai melhorar Mas se cuida espiritualmente, tá? Como é se cuidar espiritualmente? Com bastante oração Bastante banho É Se cuidando Mesmo Certo Vai tomar uns passes, tá? Se não tiver jeito de tomar um passe Vai numa missa Se descarrega Vai num grupo de oração Tá bom? Tudo bem, então Um abraço de bom, viu? Obrigada Boa sorte pra você Bailando 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 Ó o povo do oriente Vamos lá Deixa eu ver Bastante gente aqui Vamos ver É isso aí, ó Vamos lá Alô, boa tarde Com quem eu falo? Dina Dina Isso Você tá bem, Dina? Tudo bem E você? Pode perguntar, Dina Ô, Dina É assim Eu coloquei um ponto faz uns dois meses Só que tá assim meio que devagar Quer ver que você vê se vai melhorar Viu? Tá tendo muita energia pesada em cima do senhor Tá, menina Muita inveja Muita gente Ó, saiu mesmo Inveja Vou pôr aqui, ó Que depois você vai ver Aqui, né, gente Que eu faço, né? Uhum Ó, saiu inveja É Nos caminhos A cobra, ó Ixi Ó, tem gente da sua família te atrapalhando? Também, né, filho? É Se cuida aí, mulher Mas você acha que melhora, filho? Porque tá tão recente Eu já tô meio que pé atrás Não, viu, no começo tudo é complicado Sim Né? Uhum Qualquer comércio, se for montar Sebrae já fala É um ano pra frente Ah, sim Então tem que ter paciência Uhum Mas tira essas energias aí de família Essas zurucas aí Tá bom? Quer que eu posso dar uma limpada lá, filho? Deve, né? Eu limpo com o que mesmo? Aí você tem que passar numa consulta Me passar tudo pra você, tá? Ah, tudo bem É rápido, né? Tá certo Tá bom? Tá, obrigada, viu? Um abraço Falando em consulta Tá em promoção Tá um preço bem menor Dá pra você passar, né? Eu fiz na semana passada Vou continuar até o último dia do mês Tá bom? Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau.